A CIDADE NO BRASIL O patrimônio hoje vale muito mais do que a vida de qualquer joguete. O movimento sem queda é uma alma, mas cada assim os outros não há vida. Se morar é direito, é um direito ocupado de viver. Nossa solidariedade ao mundo é terra, trabalho e liberdade. Como é que vai discutir o pré-sal sem a favela? Como é que vai discutir a educação nesse país se não envolver a favela? Como é que vai discutir segurança pública se só a televisão, só a rede globo é que fala da UPP? Só serão conquistadas vitórias reais na medida em que houver mobilização popular, na medida em que houver organização popular. O Brasil se tornou nos últimos anos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E isso vai diretamente para os alimentos. A CIDADE NO BRASIL Quando me lembro que os meninos do sertão Olhe para o céu e vejo eu A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostaria de lembrar que quem começou a luta pela reforma agrária no Brasil foi o comunista, ainda nos anos 20 do século passado. Eu viajava de Minas pra cá, e sempre como estou viajando eu vejo tanta terra jogada fora, abandonada, sem ninguém, cheio e mato. Mas quando alguém vai lá, vai tentar fazer alguma coisa produtiva, vem o tom, vem o MP, vem o Poder Judiciário, vem tanta gente pra querer coibir e violentamente. Sonegaram a peça, o Brasil imporreto, o trabalho da economia, sem terra e sem terra. Eu luto pra um dia chegar na destina, quando eu estou com o governo, eu vou nesse mundo. Este modelo, o leva cada vez mais ao processo de concentração. 1% do território do país, com cerca de 46% das terras alimentadas. O último momento é contra a rejeição, que eu participei com a rejeição do Lula-Fedeira, lá em Guilharaí, em 1987. Mas tem um último momento que a gente tirou o mundo pela força da terra, do outro lado direito de estar ali, numa coisa real, a nossa comunicação, o nosso parágrafo, lá. Então, hoje, nós temos um objetivo, e a gente é a propriedade do Parágrafo, além do que ele é silêncio, que se trata, nós somos sem terra e sem terra, porque a gente não precisa de parceria, a gente não precisa de apoio, quando cursire in sua propriedade, o universo indiscreto... carire gestal, alta realução, e o mistério brilhante junto com os boeta ali, com Ageneral, Meus heróis, Meus irmãos, Meus irmãos, Meus heróis. Moreu lutando sobre, Moreu lutando pra nadar, Moreu, roubando pra falar, Moreu lutando de clara, Somos todos, todos somos sem terra, todos os sem terra somos nós, ali nas estradas, somos nós, marchando, desatando o nosso, pois, se sem terra nada somos, e sem os sem terra, o que será de nós?